O casal recebeu a nossa equipe ainda na maternidade. Vanessa teve os trigêmeos na segunda-feira. Como nasceram prematuros, foram direto para a UTI e continuam internados sem previsão de alta médica. Agora, mãe de cinco, não vê a hora de pegar os bebês no colo. Só vi, só foi na hora do parto mesmo. Até eu tô ansiosa pra sair daqui, pra poder ver eles. Sabe que é triste demais uma mãe saber que seu filho tá na UTI, é muito ruim. É ruim, ruim, ruim mesmo. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. A Vanessa tem outros dois filhos e quando soube da gestação de trigêmeos, o susto foi grande. Foi pra fazer o ultrassom, pra ver só um, e o médico falou que tinha três. Meu marido quase esmaiou dentro do consultório, eu fiquei pálida. Ficou uma semana em choque, mas já que veio, agora é só cuidar, né? Eu fiquei boca aberta, eu fiquei sem teto, sem chão. Falei, rapaz, agora vai ficar feio. Já tá feio, vai ficar mais feio ainda. Mas se Deus mandou é porque há um propósito. E eles sabem disso. O coração está alegre pelas vidas que eles receberam, mas ao mesmo tempo preocupado. O desafio agora é prover as necessidades básicas da família de sete pessoas. A Vanessa não pode trabalhar tão cedo e o Francisco ganha apenas um salário mínimo. Não tá sendo fácil a financeira, porque aqui o gasolina aumentou, tudo aumentou. E tá só eu trabalhando em casa e tenho que pagar aluguel, pagar energia, pagar água, comprar os treinos por menino. Pra nós também, precisa. Não tá fácil. E a necessidade de ajuda pra esse casal é muito grande. Agora que a Vanessa vai ganhar alta, ela vai precisar tomar vitaminas, que são muito caras, e se hidratar bastante com suco, água de coco, água mesmo. Isso pra ajudar na questão do leite, pra que ela consiga amamentar, nem que seja um pouquinho, cada bebê. Essa ajuda pode vir de diversos tipos, tanto com doação de fraldas, de enxoval, roupinhas, né, que eles têm bem pouquinho mesmo pra esses três bebês, e suja demais, né? E também dinheiro, que a pessoa pode doar pra que eles comprem leite. Esses bebês vão precisar complementar aí com o leite, né, são três de uma vez só, vão precisar tomar o leite de fórmula, e que a gente sabe que é muito caro. E se um lá em casa, né, já mama o tempo todo. Imagina três. Isso aí te preocupa um pouquinho, essa questão do leite? Preocupa, preocupa sim, porque vai gastar muito leite, né, porque o meu leite do peito, ele não vai ser o suficiente pra poder encher as crianças, entendeu? E eles vão precisar de leite. Eu creio que deve ser um leite de fórmula, eu creio que seja um leite que não deve ser muito barato também, né? Porque vai, cada criança é uma lata, e uma lata vai uma semana. Qualquer ajudinha que a pessoa que quiser me dar de coração, eu tô aceitando, você entendeu? Qualquer ajudinha já tá sendo bem-vinda. Eu tô sabendo que vocês têm uma menina, né, um menino, e agora três meninos. Isso. E que a sua menina é doida pra ter uma irmã. É, ela vai ficar na vontade, que eu mesmo vou querer, não. Eu não vou querer menino tão cedo, só esse daí mesmo, tá bom. Deus já abençoa o honor com cinco, e vamos fechar a fábrica. Buscar ajuda pra esses. É, vamos fechar a fábrica, e vamos só manter nesse daqui mesmo. Focar nisso aqui. É, e buscar ajuda pra ajudar nesses trigêmeos aí, viu, que foi um baco feio, viu. Se um já dá trabalho, agora imagina três. É cinco. Cinco, menina. É cinco. É cinco. É cinco. É cinco. É cinco. É cinco. É cinco.